O Centro de Memória da FUNED promoveu o lançamento da quarta edição do livro História e Memória do Centro-Oeste Mineiro com a temática Cidades Centenárias, Desenvolvimento Regional e Inclusão Social. Eu acredito que ele possa interessar as pessoas de modo geral, principalmente os estudiosos acerca da história local. Então nós temos a participação de diferentes pesquisadores, pessoas que fizeram alguma pesquisa e encontrou aqui na FUNED um espaço de divulgação. O livro é resultado de trabalhos apresentados na quarta edição do seminário História e Memória do Centro-Oeste Mineiro e será distribuído para várias bibliotecas da cidade. O seminário e o livro, eles constituem espaços fundamentais para que estudos acerca da história local possam ganhar visibilidade, as pessoas possam conhecer, discutir os temas e depois ficar registrado sobre a forma de livro. Esse livro, ele poderá ser encontrado em diferentes bibliotecas. Nós vamos distribuí-lo para diferentes bibliotecas de ensino superior e também a biblioteca municipal.